E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de A Estátua Defensa no canal, é é gente, A Estátua Defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de simplesmente que vai realmente acontecer a grande Mega Big Update hoje Confirmado, a grande Mega Big Update está confirmado para hoje Então é bom você formar muito Stardust que pode vir personagens de... Porque eles vão voltar alguns personagens, por exemplo, o Gojo vai voltar Vai voltar vários outros personagens que não tem aqui, é... Neste banner especial, né, Spination Damage, né Vocês estão vendo aqui tem o Luffy, aí tem o Ace e aí sucessivamente Mas aí como vocês estão vendo aqui tem o Meliodas, tem também aqui o Tanjiro E tem também aqui o Star King que é simplesmente os personagens que eu quero Ó, o Color, aí vai voltar vários outros personagens Como eu falei para vocês, citando um Gojo Então vai vir e voltar outros personagens de sete estrelas aqui do Banner Special Que é no caso Banner Especial Também vai encerrar o evento do Eggzinho, né O evento do Egg Gente, provavelmente vocês viram que no último vídeo eu postei Que eu falei que a atualização ia... Era para vocês fazerem isso antes da atualização Tipo isso o que, Marcos Drummond? Tipo farmar, gente O que é farmar? É você estar simplesmente conseguindo Vocês estar simplesmente pegando e fazendo o que eu falei É conseguir muito estar Dutch pelo Star Pass Que você pode chegar até o Tier 40, né Que no caso daqui a 26 horas ele vai tipo liberar mais 10, né Então vocês podem conseguir aqui Vocês podem conseguir através de Prestige do Primeiro Mundo Vocês podem conseguir também pelo Tower Mode Que aí vocês conseguindo esses personagens... Esses... Esses Star Dutch Você vai conseguir pegar alguns personagens de sete estrelas que vocês não tenham Que eles vão voltar Mas claro, eles vão te retirar alguns que estão no Banner Especial Só não, acho que não Só não vão te tirar o Mandara sete estrelas Que ele é novo, né gente Então, vocês me perguntam Marcos, por que você não farmou ainda esses aqui, ó Porque aqui vai ter o Goku Super Extentive, Super Alternativo Gohan, né É um personagem de sete estrelas E o Galaxy Capitã Que é outro personagem que vai vir em sete estrelas também Que é esses personagens aqui, ó Tá vendo que é o Bunda É Bunda Xamaru Serios E Antikings Serios É uns personagens que vocês conseguem Através de conseguir um Tier 100 E é muito simples vocês conseguirem É só usar o Tini Task E aí você consegue rapidamente Por que eu digo Porque não aconteceu a atualização ontem Porque os personagens não estavam prontos ainda Qual o personagem que não estava pronto? Personagens de sete estrelas Que pode vir aí Do Gautlet, né Que se chama Gautlet É um evento aí Um evento não Vamos dizer que é um modo que vocês conseguem aí Através de dano Você consegue aquele dinheiro Você coloca os personagens de dano E aí você está simplesmente Aí ele vai vir Claro Se você não conseguiu pegar o personagem Que vocês Que tem aí Ele vai E você vai conseguir Código, gente Os códigos É bom falar pra vocês Vou passar os códigos ativos Porque eles vão expirar Assim que acontecer a atualização Então eu já vou passar pra vocês Pra vocês entenderem O porquê Que eles vão expirar Porque, claro Assim que acontecer a atualização Expira o anterior Entendeu? Então vamos lá Ó, esse código Hunter Star Pass Vai te dar 140 E também Se você precisar Leva 40 E uns 5 minutos 7 minutos No jogo aí Pra estar funcionando Então Hunter Star Pass É o código que está funcionando 140 Star Pass E muitas gemas Que são 4 mil gemas Que dá pra você estar Conseguindo pegar Os personagens do Banner Z Então do Banner Z Vocês conseguem pegar Rapidamente personagens Que vocês não tenham Então Já vamos colocar Este código Hunter Star Pass Hunter Star Pass Vamos lá Mais um Vamos colocar o outro código Né, gente Como vocês sabem O personagem da estrela Que vai vir É o Marrito Né O Marrito vai estar vindo Na atualização Então É bom vocês ficarem ligados Porque vocês podem estar pegando Aí Através do Gautled É O modo que você pega No segundo mundo Que você faz No segundo mundo Né, gente Então fiquem ligados Então, ó Coloca aí o código Hopper2024 Se esse código não estiver funcionando Já comenta nos comentários Já comenta mesmo É Eu vou estar fazendo aqui Este personagem aqui, gente Por quê? Porque este personagem aqui Ó Tá vendo? O lendário É O Mandara Ele precisa de O Desert Ninja Que no caso Ele aparece aqui Ó No Banner G É Minha de 3 Adsep E Bugsold Então O que é que eu quero dizer Para vocês Para vocês E vocês ficarem Interessantíssimo Para fazer É Porque o O Marito Né Porque o Marito Gente Vai ser o personagem Dessa ataliação Mas não é claro Que não só vem ele Né Vem ele Muito mais personagem Então Por isso que eu digo Farm Stardust Farm Gemas Gemas eu tenho demais aqui Então pra mim Não importa E tomara que venham É E tomara que venham Aí Os personagens Tipo Como eu posso dizer Para vocês É Ou tomara que venha Na atualização Antes das 10 Né Porque Quando eles vêm Meia noite 2 horas 3 horas 4 horas da manhã De madrugada É muito chato Para a gente Estar gravando Para vocês Porque Muita gente Deve estar dormindo E aí se eu vir Em primeira mão Para vocês Isso não vai resolver nada Porque no caso Se É No caso Peraí Deixa eu só clicar aqui Pronto Se no caso Vim a atualização Eu gravar E vocês devem estar dormindo E aí o que é que vai acontecer Vocês só vão assistir E quando acordar Né Então É bom Entender o seguinte Por que É É bom entender Porque é o seguinte Assim que acontecer a atualização Tomara que seja 10 horas Eu vou trazer em Primeira mão Para vocês Em primeira mão Então É Isso É Influenciaria NQ Vocês em primeira mão Se vim 10 horas 11 horas Porque vai vir um novo código Eu já trago um novo código E pegando os personagens Trazendo o showcase Para vocês Beleza Então é isso gente Ó O vídeo de hoje Eu vou estar É É bom você deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Né Para mais vídeos Dear o estátua de defense E farmar também Muita tower mode Muita tower mode Para fazer Conseguir Muito star dirt Conseguir Também Muitas gemas Porque você ganha também Muitas gemas E claro É Fazer o evento Do egg Zinho O evento Do egg Zinho É bom vocês fazer Porque você Vai abrir os egg E aí vocês vão conseguir Pegar os personagens Que vocês queiram Tomara que seja Personagens 100% egg E os personagens Tá vendo Tá vendo É esse aqui Então é esse evento Que vai se encerrar E aí vocês Tem que estar fazendo Aí Beleza Como eu disse É muito fácil É muito prático Também É bom É bom você Fazer XP Como eu digo Para vocês Sempre XP Ajuda demais XP XP Vocês conseguem Aqui No coisa Com ticket Você vai Clica em Sumo E depois vai Aqui Requerimento Leve 175 Mais E aí Fazendo XP Juntando XP De 6 Estrela Quando você Juntar XP De 6 Estrela Você vai E Principalmente Você vai E quando pegar Um personagem Novo Tipo Marito Tipo Outros personagens Que vai vir na atualização Você já vai Evoluir Ele para Level 175 Mais E aí vai Conseguir Passar Story Mode Tower Mode E aí todos os Modos Do Estatua É Defensa Beleza Então a dica Que eu dou Faz XP Faz todos os Tickets Porque todo dia Nove horas da noite Ele Reseta O jogo Reseta E vem Todas as Missões Vem todas as Missões Para vocês E para quem chegou Na etapa De vídeo Comente Hashtag Eu Para me saber Quem está Assistindo O vídeo Até o final Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ativa o sininho Para mais vídeo É o estado A defense E valeu Tchau 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 Tchau